Fultão do balde desde 1994 As piranha pula alto Porque quem tá negando voz é nóis Este nome já no cachorro não é o queijo que come o rato Um olho no queijo, outro no gato Se elas é piranha, nós somos o gos Dei um salve pra colar na faixa E pela escada me ganhou, me deu pulseira Tô lá com bandido de graça Então para de gás e joga a porrada, você tá? Bondido 178 Que quem dó de puta é cafetão, nós não Vou comer uma por uma Mas fazendo fila que eu já tô de pau durão Tô lá com bandido 178 Que quem dó de puta é cafetão Eu não Vou comer uma por uma Fazendo fila que eu já tô de pau durão É mais uma do DJ, vem papai Tem que aturar, vai Fultão do balde desde 1994 As piranha pula alto Porque quem tá negando voz é nóis Este nome já no cachorro não é o queijo que come o rato Um olho no queijo, outro no gato Se elas é piranha, nós somos o gos Dei um salve pra colar na faixa E pela escada me ganhou, me deu pulseira Tô lá com bandido de graça Então para de gás e joga a porrada, você tá? Bondido 178 Que quem dó de puta é cafetão, nós não Vou comer uma por uma Mas fazendo fila que eu já tô de pau durão Bondido 171 Quem tem dó de puta é cafetão Eu não Vou comer uma por uma Fazendo fila que eu já tô de pau durão É mais uma do DJ, vem papai Tem que aturar, vai Faça, faça, sessizica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tchau